Um tour pela Europa de carro, é isso mesmo que você ouviu, eu e minha esposa nós iremos fazer um tour pela Europa de carro, vamos dormir no carro, vamos cozinhar, vamos fazer muitas coisas legais e eu quero convidar você a nos acompanhar nesse tour, é só se inscrever aqui no nosso canal, canal Eu e Ela e você vai acompanhar a nossa viagem em tempo real, vídeo todos os dias para você, hein? Ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro dessa viagem maravilhosa que nós iremos fazer, não fique de fora, vem com a gente, vem, 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 se inscreve aí, ó!